Olha, presta atenção aqui, encosta a zero quilômetro, tá vendo? Você pode ganhar na compra ou na venda dos seus equipamentos usados pra Nacional TV. Mas, seguro, os equipamentos que saem daqui pra você tem seguro de um ano contra roubo. Mais uma vantagem? Cartão de crédito International Nacional TV Visa. Gente, são três bombas que você tem que aproveitar agora pra comprar na Nacional TV ou vender o seu equipamento usado pra cá também. Tudo isso você sai ganhando aqui. Tem mais uma que você não falou. Qual é? O pagamento integral ou a primeira parcela pode ser sem correção nenhuma no dia 3 de junho. Tem quatro, então me desculpe, tá? Eu quero mostrar pra você muitos equipamentos. Eu queria antes que você desse uma olhadinha no que tem de usados aqui. Tudo com garantia, revisado, portanto, traga também o seu pra cá que ele vale muito dinheiro. Lembrando que o pagamento pode ser feito em quatro vezes só pela ORV. O produto custa 100 em ORVs? 4 de 25 sem correção, sem nada. Mas como esse aqui, olha, TV Mitsubishi, lançamento, modelo 2098, garantia até a Copa de 98. Na troca, 477 ORVs. Na venda, 550 ORVs. Olha o alto falando de onde fica, gente. Muito legal. É um lançamento pra você. Esse aqui é um 100 Toshiba. Olha, é uma de 14 polegadas com cinco anos de garantia. A 100 Toshiba tá saindo. Na troca, 400 ORVs. Na venda, 440 ORVs. Só pra encerrar, último preço, vamos lá. Vamos passar dessa Chape 20 polegadas? Chape 20 polegadas, controle remoto. Essa, Pau N, NTSC, nova, lançamento, modelo 20R11. Pague com produtos usados. Na troca, 430 ORVs. Na venda, 460 ORVs. Você não tem mais desculpa dizer, ah, não posso modernizar minha casa. Você pode sim. Pode, pode fazer tudo também por telefone, 915-7888, Silvabuena 1287 no Ipiranga, Shopping Jardim Sul e Shopping Center Norte. Todas abrem de domingo a domingo. E já, já. Silvas, 915-7888. E já, já a gente volta também, né? Fica aí.